Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte dos Irmãos e o canal que precisa galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um bolo de cenoura fofinho com cobertura de brigadeiro pessoal, é uma receita fácil, uma receita simples e uma receita deliciosa galera, então se você gostar, deixa aquele like, comenta aqui embaixo que nós respondemos todos os comentários e se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, então sem muito papo pessoal, vamos aprender a fazer esse bolo de cenoura vamos lá! Muito bem amigos, aqui estão então os nossos ingredientes para a gente fazer o nosso bolo de cenoura fofinho, vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar 3 ovos, vamos precisar também de 100 ml de óleo e exatamente 350 gramas de cenoura pessoal, então tem que ser exatamente 350 gramas não pode ser menos, nem pode ser mais, tá certo? São duas cenouras pequenas então é ideal que você pese essa cenoura vamos pegar aqui e colocar os primeiros ingredientes no nosso liquidificador coloquei os ovos, coloquei o óleo e eu vou colocar também a cenoura e aí nós vamos triturar e bater esses 3 ingredientes até que a massa comece a ficar bem homogênea então tem que triturar certinho a cenoura, tá certo pessoal? então depois que eu deixei batendo aqui por um tempo eu posso colocar 1 xícara e meia de açúcar e aí eu deixo batendo mais um pouquinho para a nossa massa ficar bem homogênea para misturar certinho o nosso açúcar pronto pessoal, agora que eu já bati eu vou colocar aqui em um recipiente que nós vamos misturar a nossa farinha de trigo então eu peguei aqui um recipiente de vidro vocês podem pegar qualquer recipiente que dê para misturar a sua massa eu vou colocar toda a nossa massa aqui e é interessante que nós vamos adicionar esse trigo só que nós precisamos adicionar esse trigo aos poucos pessoal, não é para jogar tudo de uma vez e misturar e nem é para jogar no liquidificador tem que jogar aos poucos e aí você vai mexendo com a mão tá certo? com a mão que eu falo é com a colher pessoal vai mexendo com a colher e aí vai jogando aos poucos joguei um pouquinho aqui, eu vou jogar mais e aí você vai jogando aos poucos e vai mexendo até que toda a sua massa fique bem homogênea então vamos fazer esse processo aqui com essa quantidade de farinha de trigo que eu tenho aqui pessoal espero que vocês estejam gostando aí do vídeo nós temos vários vídeos legais aí no nosso canal e agradecemos a você inscrito do canal que assiste todos os nossos vídeos e se você é novo aqui, seja bem-vindo e dê uma olhada no canal que nós temos bastante vídeos interessantes a gente só posta a receita que dá certo pessoal tá certo? então aqui já estou terminando o processo misturando bem aqui com a colher farinha de trigo vou adicionar aqui a última pronto agora só dar uma mexidinha rápida e aí a nossa massa já está 90% pronta pessoal então depois que você mexer bem eu vou mostrar para vocês agora qual vai ser o ponto dela dá uma olhada olha só como ela ficou depois que eu joguei a farinha de trigo olha, ela ficou bem homogênea tá certo pessoal? não ficou bolota, não ficou nada ela ficou bem misturadinha então é assim que tem que ficar a massa de vocês tá certo? agora nós vamos adicionar uma colher bem cheia de fermento tá bom? coloca aí uma colher bem cheia de fermento e aí nós vamos misturar também com a nossa colher de pau tá certo? vamos misturar bonitinho para ficar bem homogênea e aí a nossa massa já está pronta pessoal o que nós vamos fazer agora? nós vamos precisar de uma forma já peguei uma forma aqui untada com margarina e farinha de trigo e aí nós vamos jogar toda essa massa dentro da nossa forma tá certo? deixa eu jogar aqui tudo bonitinho para vocês e aí o nosso forno ele já tem que estar pré-aquecido a 250 graus por 30 minutos tá bom? de 30 a 35 minutos depende da potência do seu forno então eu vou levar no forno depois eu mostro como ficou agora eu vou ensinar a vocês como fazer o recheio por cima que é do nosso brigadeiro em uma panela nós vamos adicionar aqui uma caixinha de leite condensado essa caixinha tem 395 gramas uma caixa de leite condensado vamos adicionar também uma colher de margarina tá certo? e aí nós vamos dar uma mexidinha tá certo? mexa bem para ele dissolver e uma xícara de chocolate chocolate ou achocolatado e aí você não pode parar de mexer mais tá bom pessoal? você tem que mexer, mexer, mexer ele vai começar a ferver e você continua mexendo até que ele fique nesse ponto aqui pessoal olha só dá até para ver o fundo você passa a colher e dá para ver o fundo e ela já ficou bem mais grossa então ela tem que engrossar ela já está fervendo eu não parei de mexer olha como ficou o nosso brigadeiro então ele ficou grosso está perfeito para jogar por cima do nosso bolo então vamos ver como é que ficou o nosso bolo agora galera está aí o nosso bolo e olha só que bonito deixei ele no forno por 30 minutos a 250 graus e ele saiu assim agora eu vou desenformar ele para vocês verem como ficaram e aí eu já vou jogar a cobertura por cima já desenformei ficou bonito passei a faquinha do lado da forma para não quebrar e aí pessoal eu pensei que estava gravando a minha câmera mas não estava mas aqui eu só joguei a cobertura aqui por cima está vendo? joguei a cobertura por cima estou terminando de jogar e aí depois que você jogar toda a sua cobertura por cima você só vai precisar fazer pegar uma espátula e passar por cima para deixar ele bem bonitinho então pegue e passe por cima e passe dos lados também para você fazer toda a cobertura em volta do seu bolo está certo? para ficar bonito e aí falta só mais um ingrediente pessoal olha só como ficou o chocolate que sobrar vocês podem jogar aqui no meio do nosso bolo para ficar meio vulcanizado tá bom? o meu sobrou então eu vou jogar aqui dentro agora nós vamos jogar aqui um granulado de chocolate por cima para ficar mais bonito galera e aí está bonito o nosso bolo de chocolate pessoal bolo de cenoura melhor dizendo com cobertura de brigadeiro com chocolate só que não adianta fazer um bolo bonito desse se eu não cortar para vocês verem como ficou dentro pessoal então dá uma olhada olha fofinho pessoal eu vou mostrar melhor para vocês como é que ele está como ele ficou fofinho então deixa eu colocar aqui puxar aqui para o lado o Andrei está me ajudando então vamos lá pessoal deixa eu passar a faca aí vocês vão ver olha só pessoal fofinho o nosso bolo de cenoura pessoal um dos bolos mais difíceis que tem para fazer é esse de cenoura mas aqui no canal vocês viram que não tem segredo pessoal então espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele like comenta compartilha que nós respondemos todos os seus comentários e nós nos vemos nos próximos vídeos um abraço tchau 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 Obrigado.